Meu recheio escorreu, Déio. O que eu fiz de errado? Você não cozinhou direito. Não deu o ponto correto. Não deu o ponto. Então eu sugiro que você assista a um vídeo chamado O recheio que mudou minha vida. E preste bem atenção quando eu falo do ponto. Gente, quando você for fazer recheio, é melhor passar do ponto e amolecer depois com creme de leite ou leite, do que você deixar mole e escorrer no bolo, tá?